Essa é a homenagem do Manelzinho dos Teclados e a voz de Aqcel Dedicando para todas as mamães de Poranga e região Aquele abraço do Manelzinho dos Teclados e do Renê Alveta Mãe, tu és para mim A flor mais linda do jardim Seu beijo é um beijo fiel Seu abraço me faz flutuar no céu Todo dia você tira um tempinho para mim Você não dorme enquanto eu não chego em casa pra dormir Quem tem mãe tem tudo, cuida dela com paixão Só ela sabe o que tu sente, ela sente no coração Nesse dia muito especial Dedico todas as mamães esse domingo legal Pra todas as mamães do Brasil Todas elas são mamãe, mamãezinha nota mil Eu Manelzinho dos Teclados Dedico essa música para todas as mamães de Poranga e região Aqueles que ainda tem suas mães Cuida dela com o maior carinho Aqueles que já perderam Deixo aquele meu abraço Manelzinho dos Teclados Todo dia você tira um tempinho para mim Você não dorme enquanto eu não chego em casa pra dormir Quem tem mãe tem tudo, cuida dela com paixão Só ela sabe o que tu sente, ela sente no coração Nesse dia muito especial Dedico todas as mamães esse domingo legal Pra todas as mamães do Brasil Todas elas são mamãe, mamãezinha nota mil Música Transcrição e Legendas Pedro Negri